Olá, tudo bem com você? Estamos aqui para mais um Despertar Quântico aqui no IGTV do Instagram e no YouTube. O Despertar Quântico é um programa diário onde eu trago reflexões para empoderar, para inspirar, para motivar você a entrar no jogo da vida como vencedor ao invés de como um perdedor, como uma perdedora. Essa é uma degustação que eu faço todas as sextas-feiras aqui, exatamente para você ter uma ideia do potencial desse trabalho e também para oferecer para você um conteúdo que contribua com a sua inspiração para o seu final de semana. Então, a frase de hoje é bem interessante. Vamos lá! Decida jogar o jogo da vida como um vencedor. Primeiramente, jogue limpo com você. É a qualidade do seu jogo que te faz um vencedor, mesmo quando eventualmente perde. Erga-se. Então, eu tenho trazido a reflexão no sentido de que todo ser humano precisa ser inspirado no sentido de entender que, de fato, nós somos vencedores. Eu não sei se você sabe, mas ali no momento da fecundação, onde o espermatozoide que deu origem a você, que deu origem a mim, venceu 300 milhões de outros espermatozoides e conseguiu penetrar no óvulo e que se transformou na primeira célula que deu origem ao nosso corpo. Então, nós somos, de fato, vencedores. Só que, muitas vezes, nós somos criados em culturas de perdedores, olhando para a negatividade, presos no passado, presos na mágoa, presos no ressentimento, onde, na verdade, nós estamos programando o nosso futuro para ser exatamente um futuro exatamente igual às experiências passadas que nós tivemos. Eu costumo dizer que muitas pessoas estão treinando para serem felizes. Na verdade, nós fomos treinados em uma escola de infelicidade. Nós fomos treinados a pensar pequeno. Nós fomos treinados a não ter conhecimento do nosso potencial, a não confiar na inteligência do nosso corpo de se autocurar. Então, eu venho me ensinando isso e, depois que eu aprendi isso, é o meu grande prazer, a minha missão de vida é levar para as pessoas essa possibilidade. Eu tenho mais de 30 anos que não tomo medicamentos químicos. O meu plano de saúde é o meu estilo de vida. E eu tenho dito para as pessoas que eu não fiz isso porque eu sou melhor do que ninguém, porque eu sou uma pessoa especial, porque eu fui uma pessoa dependente de medicamentos químicos, doentes, com muitos problemas de saúde, sejam problemas de saúde física, emocional. Enfim, eu passei por vários desafios. Depois eu percebi que, na verdade, esses desafios faziam parte do meu aprendizado. Era a vida me encurralando para que eu saísse da vitimização, para que eu saísse desse jogo de perdedor que eu estava adotando, que a minha família muitas pessoas adotaram. Eu vi muitas pessoas sofrerem, eu vi muitas pessoas morrendo de doenças crônicas. Enfim, vi muitas pessoas repetindo os programas e eu também repeti na minha vida muitos programas de sofrimento. E o que eu estou fazendo hoje é exatamente possibilitar o conhecimento que leve para você, o autoconhecimento para que você saia desse jogo de perdedor, para que você acesse o seu potencial. Só que acessar o potencial requer investimento, requer exatamente esse movimento rumo ao desconhecido, porque as pessoas têm medo do desconhecido, mas é no desconhecido que estão as novas oportunidades. A física quântica é a física das possibilidades. E é exatamente isso que nós estamos trazendo para você. Essas possibilidades estão dentro de você. Agora, se a sua cabeça está só pensando em problemas no passado, e aí é nutrindo a vitimização e o sofrimento, então você está fazendo treinamento para ser uma pessoa infeliz, e isso realmente é complicado e a vida vai te encurralar, a vida vai te criar as oportunidades desfaçadas de desafios. Então despertar quântico é essa possibilidade. A gente traz todo dia uma reflexão, uma reflexão profunda, uma reflexão para mexer, para inspirar você, para catucar você para sair da zona do conforto, porque, gente, são muitas pessoas doentes, mas são muitas pessoas que estão querendo sair desse patamar, estão querendo sair desse jogo de perdedor. E o objetivo do nosso trabalho é esse aqui. Se você sentiu seu coração ser tocado, de repente veja mais informações sobre o Despertar Quântico, quem sabe você possa querer estar participando desse programa, onde todos os dias nós estamos trazendo conteúdos empoderadores. De qualquer forma, acompanhe nossos conteúdos, nós temos inúmeros conteúdos todos os dias nas nossas mídias sociais. E o objetivo é levar você a se conectar ao seu poder pessoal, à sua capacidade de amar, de ter compaixão, de expressar sua gratidão para que você possa, de fato, ser uma pessoa melhor e mais saudável a cada dia, expressando a sua melhor versão. Até a próxima semana. Desperte-se! Próxima semana temos uma nova reflexão para você. Transcrição e Legendas por QuintenaÇa Transcrição e Legendas por QuintenaÇa